Ah, 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 ah Put your mustache Ah, ah, ah Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós metemos mais Be ready for a powerful dose of positive vibes Llorando se foi, que num dia só me fez chorar Llorando se foi, que num dia só me fez chorar Llorando estará, a lembrar de um amor Que num dia não soube cuidar Llorando estará, a lembrar de um amor Que num dia não soube cuidar Ai, coração, parece com ela onde foi Ai, coração, parece com ela onde foi Oh, oh 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 Legenda por Sônia Ruberti